Questões económicas e ambientais serão capitalizadas durante a visita de trabalho do Presidente da República, João Lourenço, a Washington, Estados Unidos da América, durante a qual será otorgado com um prémio da Fundação Internacional de Conservação, Calcus. Em declarações à ANGOP, esta sexta-feira, o embaixador de Angola nos Estados Unidos da América, Joaquim do Espírito Santo, disse que o estadista angolano é esperado sábado na capital americana e será homenageado pela sua liderança. Vai aproveitar também a oportunidade para passar por Washington, onde vai fundamentalmente participar numa atividade, num jantar de gala que será realizado. Para agradecer e homenagear o Presidente, vai receber um prémio, por isso, pela sua liderança e o seu envolvimento nas questões ligadas à conservação do ambiente. Será um momento alto porque é uma atividade que se realiza anualmente por uma organização conceituada e onde estarão também personalidades americanas, congressistas de administração e empresários também. A ICCF é uma fundação educacional a partir da área com sede em Washington, cujo a missão é promover a liderança dos Estados Unidos da América na conservação internacional por meio de parcerias públicas e privadas. O diplomata adiantou que o evento realizado anualmente contará com a presença de membros do Congresso, da administração Biden, de empresários americanos e de representantes de organizações não governamentais. Sua Excelência, Presidente da República, também aqui em Washington vai poder estabelecer contato no Congresso com as lideranças da Câmara dos Representantes e também do Senado. Esses encontros vão culminar depois com um encontro a mais alto nível, a nível do Congresso, com a Presidente do Parlamento, corresponde ao Parlamento americano. Angopa apurou que um encontro com a Secretária do Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimont, está igualmente previsto, bem como com um Conselheiro Nacional de Segurança, para tratar de assuntos de interesse bilateral. Legenda Adriana Zanotto